Eita mulher chorona Chora feito uma sanfona Arruma a mala e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora como quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Muito boa